Olá, eu sou Saulo César Ribeiro e estou aqui com muita alegria atendendo um convite da FEX para fazer alguns comentários sobre internet, redes sociais, influenciadores digitais à luz da doutrina espírita. Bom, vamos para o nosso primeiro resultado aqui. A internet facilitou a informação, mas restringiu a capacidade de reflexão. Essa é uma questão interessante, porque normalmente a gente pensa nas diferenciações entre informação e reflexão. Essas duas coisas não ocorrem no mesmo momento. Quando a gente tem mais informação, é natural que em algum momento a gente vá ter mais reflexão. Mas isso não ocorre da mesma forma, não ocorre no mesmo momento. Então é natural que a gente tenha, nos últimos tempos, um crescimento da informação, do conhecimento disponibilizado, e isso ainda tende a crescer um pouco mais com outras tecnologias que estão surgindo, com o 5G, com algumas outras possibilidades de redes sociais. Mas a gente percebe também que, paralelamente, as propostas de reflexão, elas vão se desenvolvendo também. A questão é que elas não vão ocorrer paralelamente, e as reflexões, elas vão surgir, como é natural, em núcleos, em dimensões, em espaços menores do que o da divulgação da informação. Por isso, quando a gente fala que a internet prejudicou a reflexão, não é verdade. Porque na medida em que ela possibilita mais informação, ela vai possibilitar mais reflexão. Vamos para o nosso segundo resultado. A gente está fazendo aqui a quente, então. Bom, a internet é uma nova fonte de estudo? Isso é muito interessante, porque de todos os papéis que a internet vem desempenhando, esse talvez seja o mais transformador. As últimas estatísticas indicam que o mercado de self-learning no mundo, ele tem crescido assustadoramente. Para que a gente tenha alguma ideia do que isso significa, nós estamos em 2020, janeiro de 2020, e a última estatística que a gente tem acesso é de que o mercado de self-learning, das pessoas que buscam aprender alguma coisa através da internet, movimentou mais ou menos 330 milhões de dólares por dia. Essa cifra é importante para a gente perceber o quanto as pessoas estão buscando se desenvolver, aprender, crescer através da internet. O que é possível quando as tecnologias de comunicação se aperfeiçoam. Mas o curioso é que, ao lado desse mercado que existe, existe uma grande quantidade de pessoas que têm acesso a um conteúdo sem custo nenhum, sem ter que pagar por isso. Quando as pessoas acessam o YouTube, buscam uma informação, eu não sei se a pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, quando a gente quer aprender alguma coisa, tirar alguma dúvida, a gente nem recorre aos manuais mais. A gente vai lá no YouTube e pergunta assim, como é que faz tal coisa? Como é que realiza tal coisa? E aí a gente tem uma pessoa que gravou, que se dispôs, que ocupou um tempo da vida dela para disponibilizar uma informação que é útil para a nossa vida. De todas as transformações que a internet traz, essa possibilidade de democratização, de popularização do conhecimento é uma das mais extraordinárias. Então esse é um resultado fantástico. Vamos para o terceiro. Aqui está pequenininho, mas diz que os pequenininhos são os mais difíceis. E está ruim mesmo, a internet está ruim. A internet é uma tecnologia em termos de base, ela já tem algumas décadas, mas as grandes infraestruturas de internet ainda estão se desenvolvendo. Então quando a gente fala que a internet está ruim, tem duas maneiras de a gente olhar isso. A parte da infraestrutura, e essa é uma questão de tempo em que a gente vai melhorando. E outra é quando a gente fala de conteúdo. Mas quando a gente fala de conteúdo, é importante a gente lembrar que a internet é um meio, é um veículo. Nós vamos encontrar de tudo na internet. A questão é o que é que nós estamos procurando. Porque como já dizia Jesus, batei e abrisse-vos-á, pedi e obterei. Então em que porta nós estamos batendo, em que conteúdo nós estamos nos vinculando, e é isso que define o que a gente vai receber. Porque a internet vai te entregar aquilo que tiver ao alcance do seu interesse. Vamos para o outro. A internet é um tribunal. Essa é interessante. Porque muitas pessoas pensam na internet como um juiz implacável. E é interessante porque a gente, quando se expõe na rede social, quando a gente começa a colocar algum conteúdo, a postar alguma coisa, a gente está sempre sujeito aos juízos alheios. Mas esses juízos alheios, e é importante a gente aprender a conviver com isso, porque esse é um caminho que não tem volta, eles são de opiniões. Porque as pessoas têm o direito também de opinar. E é um exercício para a gente também, em termos de fortalecimento das nossas próprias convicções, daquilo que a gente está fazendo, e de uma humildade, para quando receber uma determinada crítica, um determinado apontamento, a gente avaliar se aquilo procede, se não procede, se pode ser útil para o nosso crescimento, se não, e conviver com essa diversidade. Com a leveza de quem não tem a pretensão de ser perfeito, mas também já tem a consciência daquilo que é capaz de realizar. Então, a internet, ela realmente expõe as pessoas. O grande teste da internet é o teste da integridade. Porque aquilo que nós colocamos numa rede social, no Facebook, no Instagram, nós devemos exemplificar na nossa vida. A internet, ela simplesmente potencializa o que as pessoas já são. Ela não nos transforma de súbito em relação ao que a gente é, mas ela coloca uma lupa sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente pensa, e aí os testes de integridade surgem naturalmente. Vamos para mais um. A internet é a terra de ninguém. Essa afirmação é interessante. Ela é a terra de ninguém até que alguém ocupe o espaço. Ela não é uma terra que tem um único proprietário, mas cada um tem o seu espaço. É interessante que, quando a gente começou a usar a internet, lá nos seus primórdios, que a gente, eu me lembro ainda, a gente não tinha rede social, eram sites. E a tradução de site é sítio, é espaço, é um terreno. É um terreno virtual. Como terreno virtual, a gente precisa cuidar. Como a gente tem que cuidar de um terreno físico também. Se a gente tem um terreno físico e a gente não retira a erva da linha, a gente não tira as pedras, a gente não dá um emprego útil para aquilo, é natural que o lixo, que o mato vá crescendo e aquilo fique feio. Então, a gente também precisa cuidar dos nossos espaços na internet, porque ela nos possibilita construir espaços, sejam eles de conhecimento, de troca de experiências, de interações, mas é um espaço que precisa ser cuidado, que precisa ser trabalhado. Ele não vai se realizar, se concretizar sozinho. Por isso, a internet, ela não é uma terra de ninguém. Ela é uma terra daqueles que se propõem a trabalhar dentro desse recurso extraordinário que a gente tem na nossa sociedade atual. Vamos para o penúltimo. A internet é uma evolução ou uma revolução para a sociedade. Porque, quando a gente olha o potencial transformador da internet, a gente não consegue categorizar isso como sendo uma mera evolução. É uma revolução. É uma revolução tão drástica quanto foi o surgimento da imprensa e talvez de um potencial muito maior. Por que a gente fala isso? Porque, quando a imprensa surgiu com a prensa de Gutenberg, era de mão única. Você produzia uma informação, você tinha um tempo de codificação, de impressão, de distribuição, e aquilo, na hora que chegava na mão do leitor, ali chegava e ele farisia o que queria com aquilo. O autor nem sempre tinha a possibilidade de ter o feedback, a opinião daquele que recebia aquele conteúdo. E, já que a gente está comentando de doutrina espírita, eu sempre me recordo do trabalho extraordinário do codificador. Kardec, quando lançou a Revista Espírita, o propósito era exatamente esse, que ele pudesse se conectar com os centros espíritas, com os núcleos espíritas, com aqueles que eram simpatizantes ou que tinham alguma informação interessante. E aí, ele publicava uma revista, isso levava algumas semanas para chegar nas pessoas, as pessoas escreviam cartas à mão, colocavam no correio, essas cartas chegavam para Kardec, ele comentava essas cartas. Ou seja, Kardec já via a importância dessa interação na construção do conhecimento e é uma coisa que hoje, aquilo que para o codificador foi um trabalho que efetivamente consumiu horas e horas, consumiu a saúde do codificador, porque era um trabalho feito à luz de velas, era um trabalho feito totalmente manual, hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso com um celular que a gente carrega na mão. Então, a internet é realmente uma revolução extraordinária. E o último, a internet gera benefícios ou malefícios às relações sociais? Eu acho que aqui é uma reflexão séria que a gente precisa fazer, porque a internet é uma ferramenta e na qualidade de uma ferramenta ela pode ser utilizada para bem ou ela pode ser utilizada para mal. É uma ferramenta poderosa, ela não altera a sociedade por si mesma, mas ela possibilita que os bons utilizem-lhe para o bem e que também aqueles mal intencionados também façam uso. Qual que é o grande trabalho que a gente tem que fazer? É aquilo que está na questão 932 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que tão frequentemente o mal prevalece na Terra? E os Espíritos respondem por fraqueza, por indisponibilidade, por timidez dos bons. Os maus são intrigantes, os bons são tímidos. Então a gente precisa abandonar a nossa timidez e a gente utilizar essa ferramenta para a construção de um mundo melhor, para divulgar informações positivas, para nos conectar com pessoas que podem nos trazer algo de bom ou para quem a gente pode oferecer algo positivo. Na medida em que mais pessoas vão usando a internet de maneira adequada, nós vamos realmente tendo uma sociedade melhor, não pela ferramenta, mas pelo uso que a gente faz delas. Agora o nosso próximo tema vão ser as redes sociais. As redes sociais que existem, redes sociais fazem parte da nossa vida, provavelmente as pessoas que estão nos assistindo têm redes sociais. Eu tenho que fazer um depoimento aqui que eu há dois anos atrás a única rede social que eu tinha era o LinkedIn e mesmo assim era quase uma lápide que eu visitava de vez em quando porque não tinha nada ali. E aí eu comecei a me envolver realmente com as redes sociais e hoje a gente tem dois perfis no Instagram, tem três páginas no Facebook, tem um podcast e algumas páginas que a gente administra e outros grupos porque realmente a gente pôde ver o potencial do que significa o uso das redes sociais. Então vai ser um tema muito interessante para a gente conversar agora. O primeiro resultado é as redes sociais são uma armadilha. De fato, quando a gente olha o desenvolvimento das redes sociais, a gente precisa entender que elas têm um processo de nascimento, amadurecimento e declínio. Isso é muito natural. eu não sei se as pessoas com um pouco mais de cabelos brancos vão lembrar do final do Orkut que a maioria das pessoas tinham um perfil no Orkut, tinham as comunidades. O Orkut hoje já não existe mais. O Google lançou uma rede que depois se tornou uma rede que praticamente não deixou de existir o ano passado e as redes sociais têm esse movimento. Cada rede social tem um perfil diferente. Se a gente for falar, por exemplo, do perfil do Facebook, do perfil do Instagram, do perfil do LinkedIn, do perfil de outras redes que a gente tem, se a gente tiver a oportunidade de falar um pouquinho sobre a rede para os jovens e para as crianças, é uma rede chamada TikTok que todo evangelizador deveria conhecer. Essas redes têm um processo de desenvolvimento. Então, o que acontece? Quando uma rede surge, ela surge mais ou menos limpa. E aí é natural que com o tempo os interesses, o mercado vá utilizando aquilo, porque uma rede social ela não se mantém sozinha. se a gente for olhar, a gente conhece um pouco a área de tecnologia, quando a gente olha, por exemplo, os grandes data centers que mantêm os dados de Facebook, de Instagram, de YouTube, são estruturas monstruosas. E é natural aí que o interesse comercial surge em algum momento. Mas há também um processo de convite para o nosso amadurecimento, porque da mesma forma que a gente interage com pessoas, às vezes no mercado, existem pessoas bem intencionadas, não tão bem intencionadas, a gente vai encontrar a mesma coisa na internet. Então, são os cuidados naturais, sobretudo para pais, para aqueles que têm responsabilidade sobre outras pessoas. A gente não vai pegar uma faca de cozinha e colocar na mão de uma pessoa que não tem experiência. Mas ela só vai ter experiência se ela utilizar. Então, a gente tem que estar do lado, orientar, monitorar e a gente também ir adquirindo a destreza de utilização dessas ferramentas, que de fato possibilita muitas coisas boas, mas exige um crescimento intelectual para que a gente possa utilizar da maneira adequada e fugir dessas armadilhas. Não é nada muito complicado, meia dúzia de recomendações colocam a gente de maneira segura para utilizar as redes sociais. Nossa segunda. As redes sociais trouxeram mais liberdade ou mais controle? Os dois. ao mesmo tempo que a gente tem mais liberdade para se expressar, para se conectar, para expor as nossas ideias, nós ficamos sujeitos ao controle social, às impressões de outras pessoas. Nós temos inúmeros casos em que a gente viu de pessoas que às vezes se expuseram de uma maneira inconveniente em um determinado momento e colheram as consequências da sua atitude. Vamos para a nossa última em relação às redes sociais. mas as redes sociais são mesmo necessárias para todo mundo? Olha, a gente não pode dizer que uma coisa é necessária para alguém. Cada indivíduo vai definir aquilo que é importante para a sua própria vida, para os projetos que tem, para os seus objetivos. O que a gente sabe é que as redes sociais possibilitam, sim, algumas oportunidades de conexão, de contato com as pessoas, de aprendizado. Então, utilizar isso de uma maneira sadia, de uma maneira adequada pode trazer muitos benefícios. E na medida em que a gente vive num mundo em que isso está disponível, é um pouco complicado a gente se manter à margem disso porque a gente acaba não utilizando os recursos que estão à nossa disposição. A internet ela é uma realidade, as redes sociais são uma realidade, a pessoa pode ter ali um perfil que não coloca as coisas pessoais, pode ter alguma coisa para se conectar, cada um vai fazer o uso da maneira que melhor ela prover. mas a rede social ela é uma realidade da nossa atualidade. Eu me lembro de Kardec quando ele dizia vivei como vivem os homens de sua época. A rede social, a internet é uma realidade da nossa época. A gente pode optar por não utilizar, isso está no livre-arbítrio de cada um, mas a gente tem que entender que fazendo essa opção a gente está se afastando de um contexto que envolve muitas pessoas. E a gente também pode escolher em que nível a gente vai se envolver. não é porque você tem uma rede social que você precisa ser um youtuber amanhã. Você pode ter uma rede social para trocar fotos do seu filho que acabou de nascer com a família e ficar nessas interações mais familiares. Pode utilizar o WhatsApp de uma maneira mais simples. E quando a gente fala de rede social também existem diversas redes. Não existe uma rede social, cada uma com o seu propósito, com a sua característica. Vamos agora falar dos influenciadores digitais. E o primeiro ponto aqui é influenciadores digitais. O que são? Influenciador digital é aquela pessoa que ela utiliza a internet, utiliza os meios digitais para influenciar de alguma forma uma audiência específica. Nós sempre tivemos influenciadores na história da humanidade. Sócrates foi um grande influenciador, Platão foi um grande influenciador, os grandes líderes de religiões foram influenciadores, Jesus foi talvez o maior influenciador de todos, que transformou a face do mundo ocidental com a sua mensagem de amor, de consolo, de esperança. E o que acontece na atualidade é que essas pessoas que têm uma ideia, que têm uma proposta, elas conseguem através da internet alcançar uma audiência muito rapidamente, que se conecta através do conteúdo. Existe uma responsabilidade muito grande de quem se propõe a esse papel de influenciação porque na medida em que a gente toca o coração, que a gente toca a mente de uma outra pessoa, a gente também se torna responsável por aquilo que essa pessoa vai fazer da nossa informação. Não há como a gente se colocar de maneira ausente, totalmente ausente daquele conteúdo que a gente disponibiliza. Os influenciadores digitais então são, portanto, pessoas que têm uma ideia, que têm uma proposta e eles se conectam com uma audiência através dos meios digitais. Vamos lá para a nossa última. Os influenciadores digitais na vida dos jovens. Os jovens, diferente das pessoas que estão na minha geração, que a gente cresceu com telefone e orelhão, a gente ainda sabe o significado da expressão caiu a ficha, eles não viveram essa realidade. Eles já vão crescer dentro de um mundo digital. A internet, para eles, vai ser uma realidade como a televisão foi para a nossa geração. E isso vai fazer com que eles estejam muito mais expostos a esse conteúdo, a essa realidade e tenham que estar preparados para isso. E aqui fica um convite para que as nossas casas espíritas, as nossas mocidades, as nossas federativas, auxiliem essa geração que vai crescer com a internet sendo uma realidade dada, posta, que não tem jeito a gente retroceder, a lidar com esse recurso. Os influenciadores digitais estão em todos os lugares. Então, vamos começar a incentivar, a divulgar os bons influenciadores para que eles possam tocar a vida dos jovens de uma maneira positiva, para que eles possam utilizar essas ferramentas. Eu tenho dois filhos adolescentes e um bebê e os meus filhos adolescentes nunca assistiram um canal fechado. Eles sabem o que é YouTube, sabem o que é Netflix, mas não sabem o que é uma TV que a gente tinha na nossa época. Eram quatro canais que a gente se sentava na hora específica para ficar assistindo aquele programa se quisesse. Porque se passasse a hora você perdia e não tinha reprise. A realidade hoje é totalmente diferente. Então, esses influenciadores estão na vida do nosso jovem. Participemos disso. É uma realidade que tem um potencial muito grande. Eu convivo, falo muito com os jovens e eu percebo quanto, às vezes, uma influência positiva pode servir de uma orientação. Nós, na doutrina espírita, sabemos que o jovem, ele só é jovem no corpo. O espírito, às vezes, é um espírito muito maduro. O jovem chega com uma sensibilidade, com uma disposição, com uma energia de realização e ele vai absorver isso. Se nós auxiliarmos esse espírito a utilizar os recursos que nós temos na atualidade para a construção de um mundo melhor, quando a gente voltar na próxima encarnação, a gente vai encontrar um planeta de regeneração já estruturado, com a internet mais saudável, com as redes sociais conectando as pessoas em torno do bem e a gente podendo interagir, conviver e construir um mundo de paz, de harmonia e de amor. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.